Atenção! Jena Alta em quarto, brigando pelo terceiro, depois de Arden. Não é ligeiro para a turma, hein? Depois aparece lá por fora, Diamond e Forever, último, Drank Duck. Eles vão se agarrando e o páreo, eu já disse, é muito ligeiro para a inturmação. Santa Fé por dentro, separatista pelo lado de fora, armado por dentro em terceiro, uma Jena Alta aberta em quarto, em quinto aparece pelo lado de fora, Diamond e Forever, depois de Arden, Drank Duck, compor numa curva de chegada e já entra pela ré-final. Santa Fé por dentro, separatista emparelhando com Santa Fé. Santa Fé e separatista, armado vem pelo lado de fora com ele, vem Mojana Alta, cruzaram os quatrocentos, separatista e Santa Fé, vamos pegando desde o larga, cruzaram os duzentos e traz um desconto, um palmo, Santa Fé na ponta, cabeça, separatista não desiste, insiste e domina. Tirou cabeça, Santa Fé em segundo, separatista tirou pescoço, meio corpo, enquanto o armado vem em terceiro, de Arden, se sai para fora, vai brigar, saiu para fora e carrega pelo lado de fora, separatista na ponta, de Arden armado, armado carrega, picado pelo escorpião domina, cruzam a faixa final.